Não vê nada de melhoria. Luanda é tida como cemitério dos governadores exatamente por causa do saneamento básico. O governo provincial de Luanda conta com um novo rosto. Trata-se de Manuel Homem, ex-ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, nomeado recentemente pelo Presidente da República, João Lourenço. Por exemplo, homem, sucede no cargo, Ana Paula de Carvalho. Os cidadinos esperam mais trabalho e resolução dos problemas que a capital enfrenta. Ele saiba trabalhar primeiro, que eu acho que não é só para ele, mas para todos os outros governadores, não é só dizer ah não, vou tapar um buraco aqui na estrada, vou fazer uma coisa aí na estrada, não. Então eu espero que mudem alguns aspectos de Luanda. Por exemplo, as pessoas que pagam taxa de circulação, mas as estradas são péssimas. Há sítios que não têm posto de energia, na Via Expressa, não tem iluminação, trabalham para pôr água nas casas das pessoas, porque há bairros, há sítios que não sabem o que é água, nunca viram energia, vivem de geradores. Então que esse novo governador trabalhe com o povo e para o povo. Eu espero muita coisa mudar. Espero as estradas, as escolas, construir os hospitais. Uma melhor governação, né? A princípio, o que estava, já não foi tão assim agradável para todo mundo, nos olhos das pessoas, mas vamos dar mais um voto de confiança nesse novo governo, para ver se isso melhora em termos de meio social, né? Digamos, a água, a energia, saneamento básico. A nossa capital, o que é mais preocupante é o transporte. As pessoas acordam cedo, mas não temos outro carro suficiente para a demanda das pessoas. Então esperamos que ele possa trabalhar melhor, dar o seu máximo, e nós, como Luanda, estamos aqui para nos apoiar. Segundo os entrevistados, Luanda não conheceu melhorias com a governação da antiga dirigente, Ana Paula de Carvalho. Não vi nada de melhoria. Nós que vivemos nos bairros, nós vemos dificuldades, porque se for só para embelezar sempre a Bahia, se for só para embelezar sempre Mutamba, é complicado. Os governadores devem também pegar, entrar nos bairros. Para mim não teve melhoria. Um pouquinho aí, mas não estava 100%, mas digamos que conseguiu governar da medida possível que ela conseguiu trabalhar, com seus elencos. Não foi possível para chegar mais avante, mas, é pá, trabalhou da medida possível. Para o analista político Agostinho Cicato, o lixo é o principal desafio do novo governador, e que tem sido o motivo pelo qual muitos governantes tiveram curta passagem por Luanda. Dialogue mais com os cidadãos, mas sobretudo resolva problemas que nos outros países deviam ser base. Mas aqui passaram a ser elementares. O saneamento básico seria das primeiras pedras, até que cimentar todo o governador que é em Luanda, conseguir resolver o saneamento básico, creio que terá melhor sucesso. Porque Luanda é tida como o cemitério dos governadores exatamente por causa do saneamento básico. E então gostaria que elegesse como inimigo a bater o lixo, e que não seja vencido pelo lixo. De acordo com o analista, para que Manuel Lómen tenha sucesso, deverá ser menos militante e ter mão de ferro para lidar com os interesses, sobretudo da elite castrense. Para além dessa articulação, desta dificuldade de coabitação de vários poderes em Luanda, mas primeiro também precisa ser forte, precisa ser um homem de mão de ferro, não é? Porque haverá necessidade, em determinadas circunstâncias, de tomar decisões difíceis, até ultrapassando alguns dos superpoderes generais, e tantos outros, como dizia um dos antigos governadores, que aqui todos mandam. Portanto, é necessário sobrepor-se a esses poderes todos, de executar o seu trabalho, lidar bem com toda a gente, e depois evitar ser mais militante, porque o grande problema também de muitos governadores em Luanda é que são mais militantes do que cidadãos. Manuel Gomes da Conceição Homem, nascido aos 24 de novembro de 1979, em Cabinda, é o sexto governador de Luanda, a ser indigitado por João Lourenço, e é o vigésimo quinto, a dirigir os destinos da província de Luanda. Um mante swoim lhe-voim 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 lhe-voim. Um additionão hilft, lhe-voim 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 lhe-voim. Obrigado.